Sente-a e você na mais perfeita sintonia. Que dança, da hora, é nessa que eu me ligo, que todo mundo dança e por isso meu amigo. Eu peço pra você, que venha me ensinar, me diz como é que é isso, como eu tenho que dançar. Me explica direitinho, se é muito, se é pouco, se eu não aprender vou acabar ficando louco. Eu quero nessa festa, também poder dançar o samba rock com a galera e poder balançar. Dançando, balançando o esqueleto, de um lado para o outro, de tudo quanto é jeito. E agora eu quero ver, quem vai me dar um toque, me diz como é que dança o samba rock. Samba rock, 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 samba rock. É de cavale acompanhada, diz com o Zeca, pagode o dor de amor, não tem cura e muito menos carinho. Diz que no mundo não teme, nem tem professor que dê um jeito e ensine a matéria do amor. Sim, com o preto era malandro e agora é sereno. Desvete nesse musical que ele só vive de paixão, do eras, um calo se eu me ligo. E volte a rock e roll, a tante que está, é tudo em nome do amor. Matilda Vila falou que também curte um rap, mas não deixe o seu samba, que curte desde moleque. Dom Beto amando, desabope e vela, que ficou apaixonado e só tá pensando nela. Cada um tem sua vez e de repente surgiu, o grupo fundo de que tal, o Morena partiu. O Duto França contente, cantando eu e ele, apaixonado Dom Beto, que só tá pensando nela. Já disse ao Bom Beto, que se ligue, não se engane, pegue o disco, tu te molha e escute o telefone. Há muita gente nessa festa, muita gente nunca aprende. A Sandra está balançando com joga fora no lixo. Não gosta, a vontade está bem sossegada, só cantando o musical, você não entende nada. E dançando no swing, dançando também, chupa, rock, Muno Santos, Marina e Jorge bem. Tamba rock, tamba rock, tamba rock, tamba rock, tamba rock. Que dança, da hora, é nessa que eu me ligo, que todo mundo dança e por isso meu amigo. Eu peço pra você, que venha me ensinar, me diz como é que é isso, como eu tenho que dançar. Me explica direitinho, se é muito, se é pouco, se eu não aprender, vou acabar ficando louco. Eu quero nessa festa, também poder dançar um samba rock com a galera e também poder balançar. Dançando, balançando o esqueleto, de um lado para o outro e de tudo quanto é jeito. Agora eu quero ver, quem vai me dar um toque, me diz como é que dança o samba rock. Samba rock, tamba rock, tamba rock. Swing, balanço, molejo, cadência. O samba rock é a resistência, a mulherada já sabe marcar presença. Rapaziada segue na mesma frequência, aumenta o volume, não há quem segure, não sabe tirar onda. Então mergulhe, tamo na pule, chegando no miudinho. Se toca samba rock, ninguém vai dançar sozinho. Só no sapatinho, gira mas não cai. A pista tá lotada e a massa vai que vai. Na paz, o samba rock é velho de guerra. Se você não respeita ele, então me erra. Samba rock, eu sou o samba rock. DJ, aperta o play, por favor não dê stop. Avisa para os lock que gostam do Zou 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 Samba Rock é para todos, mas não é pra qualquer um Samba Rock, eu sou o Samba Rock DJ, aperta o play, por favor não dê stop Avisa para os lock que gostam do Zou 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 Samba Rock é para todos, mas não é pra qualquer um Tá que pum, o Samba Rock é coisa da gente Pode girar de costa, girar de frente, é quente Nós tamo junto na mesma corrida Mas que movimento é estilo de vida, batida Que contagia dentro do salão, um toque na cintura Levanta a mão, sensação, curtição Mas o compromisso é sério, atenção nova geração É papo de velho, o que eu quero é dar um rolê com a minha pretinha Poder ouvir um som aí, sempre curia a nostalgia O baile black fez uma proposta, senhoras e senhores Mas isso é coisa nossa, coisa da nossa terra Se tu não acredita, então vem se me erra Samba Rock, eu sou o Samba Rock Pamla, TJ aperta o play, por favor não dê stop Avisa para os lock que gostam do Zou 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 Samba Rock é para todos, mas não é pra qualquer um Samba Rock, eu sou o Samba Rock DJ aperta o play, por favor não dê stop Avisa para os lock que gostar dos seus ouçam Barroquinha para todos, mas não é pra qualquer outro Explode bateria, tamo na correria Abram alas pra minha folia E rindo e magia, de noite ou de dia Roda de gente bamba, é ritmo e poesia Sorria, tamo sendo filmado pela vida Acredita, não diga que a canção está perdida Bendita bandeira, levanta a poeira Ritmo dançante, faça da sua maneira DJ pega a viseira, aumenta esse som Eu vou bater no palma, que é pra não perder o tom DJ então, não me leve a mal É samba rock, nada, o samba rock cultural Na moral, é patrimônio da nossa cidade Swing de favela, é comunidade Lugares que o baile black fez uma proposta Senhoras e senhores, mas isso é coisa nossa Samba rock, eu sou o samba rock DJ aperta o play, por favor não dê stop Avisa para os lock que gostar dos seus ouçam Samba rock é para todos, mas não é pra qualquer um Samba rock, eu sou o samba rock DJ aperta o play, por favor não dê stop Avisa para os lock que gostar dos seus ouçam Samba rock é para todos, mas não é pra qualquer um Samba rock é para todos, mas não é pra qualquer um Samba rock é para todos, mas não é pra qualquer um Sinto muito meu velho, andar de calhambeque não vou, não vou, não vou, não vou Sinto muito meu velho, andar de calhambeque eu não vou Olha o monza, monza, vai monza, fica monza, vem Todo mundo vai de monza, só ouveu que vai de trem Agora comprei um gol, ouviu meu calhambeque e buzinou Sinto muito meu velho, andar de calhambeque não vou, não vou, não vou, não vou Sinto muito meu velho, andar de calhambeque eu não vou Sinto muito meu velho, andar de calhambeque não vou, não vou, não vou e não vou Eu sinto muito meu velho, andar de calhambeque eu não vou Sonhei com um escorte ou uma homizeta, quando contei a grana só deu pro malambreta Agora comprei um gol, ouviu meu calhambé que buzinou, buzinou, sinto muito meu velho Andar de calhambé que não vou, não vou, não vou, não vou, sinto muito meu velho Andar de calhambé que eu não vou Com muita gasolina e o bolso vazião, peguei o calhambé que guiei na contramão O guarda veio e me mudou, ouviu meu calhambé que buzinou, sinto muito meu velho Andar de calhambé que não vou, não vou, não vou, não vou, sinto muito meu velho Andar de calhambé que eu não vou Vendi o calhambé que para o dono de um museu, com a grana da lacraia comprei um alfarrão meu Agora até meu corpo engordou, vendi o calhambé que meu problema acabou Sinto muito meu velho, andar de calhambé que eu não vou, não vou, não vou, não vou Sinto muito meu velho, andar de calhambé que eu não vou Sinto muito meu velho, andar de calhambeque eu não vou, não vou, não vou e não vou Eu sinto muito meu velho, andar de calhambeque eu não vou Sinto muito meu velho, do meu velho, do meu velho, do meu velho Sinto muito meu velho, do meu velho, do meu velho Por causa de você, bati em meu peito, baixinho quase calado, um coração apaixonado por você Menina, menina, que não sabe quem eu sou Menina, que não conhece o meu amor Pois você passa e não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você pra mim não chora, mas eu choro pro você A chapãe não chora, mas eu choro pro você A chapãe não chora, mas eu choro pro você A chapãe não chora, mas eu choro pro você Mas você passa e não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Mas eu choro pro você Mas eu choro pro você A chapãe não chora, mas eu choro pro você A chapãe não chora, mas eu choro pro você A chapãe não chora, mas eu choro pro você A chapãe não choro pro você Música 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 Música